Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Fernandes trazendo mais uma dica de games do Play Store. Esse aqui é o Holland Field. Apareceu isso aqui porque eu acabei entrando e saindo. Vamos ver como é que funciona esse jogo. É basicamente encher o buraco, temos que encher as coisas nesse buraco e essas coisas tem que preencher a geladeira, tá? Então vamos ver aqui como é que funciona. Tá mandando aqui, a gente mexeu o buraco. Vamos lá. Só que a gente tem um tempo. Caramba. Pô, às vezes a gente perde o sentido de botar a mão aqui. Caramba, vem, 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 caramba, vem. Ui, tá acabando o tempo. Vai. Acabou o meu tempo. Não consegui botar mais nada. Ai, quase. Bom, ali tá falando um tempo extra, né? Mais de 10 segundos extra. Não, não vou pegar não. Vamos ver aqui, acabou o tempo. Ok? Vamos ver o que a gente conseguiu aqui pra preencher a geladeira. Eu tenho que ficar clicando? Só isso? Gente, foi mal aí. Bom, agora aqui, tá mandando a gente aumentar aqui o level size, tempo e energia. Eu vou aqui aumentar o nosso tempo. Vou aumentar aqui. Isso aqui, isso é energia. Eu não sei o que é ainda, mas vamos ver o que que é. Aumentei e vou aumentar aqui também. Tá. Vamos lá. Ver se agora eu consigo pegar um pouquinho a mais. Vou pegar. Ih, ele veio mais rápido. Vou pegar aqui. Opa. Não pode. Ele tem que ficar meio que paradinho. Então, tem que pegar primeiro os pequenininhos. Ai, caramba. Vai ter que acabar o meu tempo. Ai, a Coca-Cola. Vou refrigir a Coca-Cola. Olha aí, eu falando da Coca-Cola. É refrigerante. Opa. Ai, acabou o meu tempo. Nossa, é muito rápido. Acaba muito rápido. Vamos lá. Vamos ver o que a gente conseguiu. Tem que ficar segurando aqui pra ir tudo. Tá. Só um pouquinho mais. Vamos aqui. Dá uma... Ih, não dá. Agora não. Tá mandando aqui a gente avaliar. Não vou avaliar agora, não. Bom, eu vou pegar aqui. Aumentar aqui esse... Aumentei aqui um pouquinho. Acho que é o buraco, né? Vamos lá. Vamos deixar esse aqui com 50. Não. Vamos botar mais. 50 aqui na sinergia. Pra gente pegar mais, aumentar, tem que assistir comercial. Mas eu não vou assistir agora, não. Vamos lá. Tenta pegar aqui. Ó, ele vai... Ah, ele aumentou. Já aumentou aqui o buraco. Vou tentar pegar agora mais coisas aqui. À medida que você preenche aqui o buraco, ele fica todo azul e volta. Aí, o buraco aumenta. E o buraco aumentando, você consegue colocar mais coisas. Ai, vim. Vai acabar meu tempo. Ai, caramba, acabou. Caramba, acabou meu tempo. Vamos pegar mais 10 segundos? Então, galera, assistiu o comercial aqui. Assistiu o comercial pra pegar 10 segundos. O comercial de 30 segundos. E pra pegar 10 segundos. Ai, caramba. Ai, o troço agarrou. Ai, porcaria. Mas vamos lá. Vamos ver aqui agora. Opa, já ganhei um pouquinho mais. Já ganhei alguma coisa. Galera, desculpa o barulho no fundo, tá? Vamos passar aqui. Poderia assistir outro comercial, mas eu não quero. O que que eu vou conseguir? Vou aumentar aqui. Vou aumentar aqui. Vou aumentar mais um pouquinho esse tempo. E vou aumentar essa parada aqui. Ok. Vamos lá. Eita. Tentar pegar mais coisa aqui. Vamos pegar as coisinhas pequenas. Pequenas eu consigo. Se eu conseguir ir na sequência assim de lado, eu consigo pegar bastante coisa. Uma setinha de lado. Deixa eu pegar bastante coisa, hein? Acabando meu tempo. Que joguinho maneiro. Gostei, pô. Gostei do jogo. Vamos pegar uma carne. Vai, vai, vai. Tá acabando. Ai, abacaxi, abacaxi, abacaxi. Ai, caramba. Não consegui tudo, mas vamos lá. Vamos ver se eu consegui uma quantidade. Mais um pouquinho eu conseguia encher de novo. Vamos lá. Eu já peguei a carne assim ali. Já preenchi. Pô, legal, cara. Gostei do jogo. Isso aqui é o que é pra ADD amigos. E aqui a... Deu de graça, a gente pega. Deve ser energia, né? Alguma coisa pra eu poder usar. Vou aqui no Shopki. Vamos ver o que que tem. Ih, caramba. Comprar, 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 comprar. Tudo pra comprar, né? Não tem nada de graça pra gente pegar só aquele negocinho, né? Ah, que clean. O que é isso aqui? É pra pegar de graça? Tô até com medo. Ai. Vou clicar. Ai, era de graça. Que bom. Vamos lá. Vou aumentar aqui. E aonde que eu vou aumentar? Gente, eu gostei do jogo. Achei legalzinho. Achei legal. Gostei. Ah, vamos aqui no Skins. Skins. Ah, é o buraco. Posso mudar o buraco. Ih, posso botar também bichinho. Ah, que legal. Ih, caramba. Ali é dinheiro pra caramba, né? Diamantes. Aqui, comercial, eu posso mudar de cor, né? Tá. O que que eu vou aumentar aqui? Eu tinha que aumentar o tempo, né? O tempo só tá me dando pra aumentar assistindo comercial. Vou botar aqui essa energia aqui. Vamos lá. De novo. Agora 34 segundos. Fazer esquema. Ih, caramba. Não, eu não queria usar, não. Ele tá mandando eu usar. Ai, tá mais rápido mesmo. Olha. Caramba, eu vou mais rápido. Já acabou? Ih, um pouquinho. O buraco ficou maior, hein? Tem que ir. Caramba. Esses abacaxes aqui que são mais... Ai, caramba. Vai, vai, vai. Aí ele começa a ficar lento. Aí a visibilidade do negócio fica ruim. Ah, sacanagem. Ah, sacanagem. Ficou maior. Aí como é que eu enxergo as paradas pra poder ir atrás? Fica difícil, hein? Sacanagem. Tá roubando. Vamos lá. Show. Um comercial rápido, né? Eu já cliquei, ele já saiu. Pelo menos isso. Aqui é pra comprar. Vamos lá. 800 e pouco. Vamos aumentar. Vou aumentar aqui o tempo, né? Vou aumentar esse tempo. Aumentei o tempo. Eu vou aumentar também... Essa paradinha aqui pra poder ir rápido um pouquinho. Vamos lá. Esses três diamantes aqui. Eu gostei ali rápido, mas eu não gostei da parte que ele, poxa. Aí ele pega e fica lento. Quando ele tá maior, pô, aí sacanagem. E vai ficar aproximando a tela. Aí eu não enxergo. E aqui tá acabando o meu tempo. Aqui são três. Mais três. Mais três. O abacaxi é mais... Seis. Eu tenho que ver se tem alguma outra coisa aqui é mais também. Vamos lá. Quase. Não preencheu muito ainda. Aumentar aqui. Aumentar o buraco um pouquinho. Eu tenho que caçar agora o que eu gasto mais. Então vamos lá. Aqui é três. Que são dois. São dois. 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 E o que mais é o abacaxi mesmo. Agora dá pra poder... O refrigerante é três. A carne é cinco. Então fica... E caraca. E travou minha tela, gente. Que sacanagem. Travou minha tela. Ai, sacanagem. Que sacanagem. Travou minha tela. Poxa. Travou, gente. O celular. Me lasquei. Perdi tempo. Travou, mas ele continua rodando. Vamos lá. Ai, gente. Eu gostei do game. Achei muito legal. Ó. Agora eu consegui mexer mais. Muito massa. Gostei bastante. Um comercial rapidinho também de novo. Agora aparecendo aqui um... Outro comercial pra você tirar os comerciais. Um comercial pra tirar os comerciais. Vou botar aqui uma energia. E agora vamos lá. De novo. Vamos clicar nesse ponto de exclamação aqui. Ah, pra usar dois ali. Ou eu posso assistir o comercial aqui. Pra ganhar... Três comerciais pra ganhar diamante. Mas eu não quero não. Mas vamos lá. Vamos lá no abacaxi primeiro. Vamos lá no abacaxi primeiro. No abacaxi. O abacaxi é seis. Caramba. Tem que ir em um de cada vez. Dei mole. Eu tinha que ter esperado o abacaxi ficar maior. O abacaxi não. O buraco. Poder vir pegar o abacaxi. Ai, quinze. Ai, caramba. Depois você fica sem controle do negócio. Caramba. Vou pegar bastante aqui. Que aí as outras coisas caem. Quando o buraco tá grande, as coisas pequenas caem rapidinho. Vamos lá. Pô, gostei, galera. Eu achei muito legalzinho. É legal. Tirando a robalheira ali do negócio do tempo, né? Que dá uma roubadinha. Dá uma roubadinha. Vamos lá de novo. Pegar os pininhos aqui. Vou esperar ele aumentar. Quando ele aumentar, eu vou pra lá. Aí eu pego o abacaxi. Aqui. Um pouquinho agora sim. Agora ficou bom pra pegar o abacaxi. Porque aí vem vários abacaxis. Rápidos. Caramba, mas pra preencher ali. Fica difícil, hein? Caraca, tá pegando a da hora. Ai, tá acabando o meu tempo. 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 Caraca. Cara, que massa. Aquele negócio abre o buraco. Aquela hora eu parei. Ah, brincadeira. Que maneiro o negócio. Abre o buraco. Mas o meu tempo já estava acabando. Sacanagem. Cara, que massa. Gostei muito desse jogo. Olha a geladeira. Olha que vai pra medida que vai passando. Você vai ficando mais cheia, né? Caraca, galera. Poxa, eu fiquei chateada agora. Porque deu uma bugada aqui. Parou de funcionar. Ficou tremendo a tela. Enfim, a gente tem que entrar isso aí novamente. E vamos dar continuidade aqui. E vamos finalizar o nosso vídeo. Eu vou aumentar aqui. O tempo não consigo. Caramba, lixa. Só comercial, né? Só com comercial. Vou aumentar o buraco. Aumentei o buraco. E vamos finalizar o nosso game aqui. Senão vai ficar muito grande, né? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da gameplay de novo, deixa seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações do YouTube. Toda semana tem vídeo novo no canal com dicas de games do Play Store. Comenta o que você achou. Compartilhe nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o canal. Pegar um pouquinho de cada coisa. mais uma coisa que eu consigo. Caraca, mulher. Poxa, aquela hora teve uma parada que aumentou para caramba o buraco. Poxa, não apareceu mais. Ah, acabou. Então, como eu falei, comenta o que você achou. Compartilhe nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o canal. Deixe seu like. E ganhe aqui uma paradinha. Eu posso multiplicar. Eu vou assistir comercial, né? Para ganhar mais. Mas não vou ganhar, não. Não vou assistir, não. Vou pegar só esse mesmo. Que isso, galera. Apareceu mais um comercialzinho básico, né? Porque a gente já chegou no 11. Agora estamos no 11, né? Acredito que seja o level 11. Acredito que seja. Porque aí que já começam a aparecer os comerciais, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Agora eu vou finalizar aqui, jogando aqui. E vou finalizar. Porque, pô, não dá, gente. Eu não aguento. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Ai, acabou. Peguei coisa nessa. Vou tentar mais 10 segundos. Vamos lá. Será que eu consigo pegar o resto em 10 segundos? Eu não sei o que mais que tem. Que a tela fica grande. Ai, porcaria. Poxa, quase completei. Quase, quase completei lá. Ai, a gente tem que completar. Ai, por causa de 2%, gente. 2% eu completava. Brincadeira, hein? Ah, sacanagem. Eu vou jogar de novo. Eu vou aumentar esse tempo. Esse negócio vicia. Eu queria finalizar e não conseguia. Já, já, praticamente. Quase, quase. Peguei esse abacaxi aqui. Gente, o problema é que a tela depois fica horrível. Foi mal isso, vocês ouvirem o moto, tá, galera? Infelizmente. Ai, 15. Falta 15. Não vou conseguir. Tenho que assistir mais 4 segundos. 4 segundos, olha. Mais 10 segundinhos. Tenho que assistir o comercial. Ai, caramba. Ok, vamos lá. 10 segundos. Ai, caramba. Depois fica ruim. Ai, consegui. Tudo não. Faltava 4 segundos ainda. Que legal. Que legal. Eu consegui, né? Agora eu finalizo o vídeo. Muito legal. Ah, legal. Vamos dar continuidade aqui. Ih, agora mudou. Caraca, que massa. E quando a gente consegue atingir lá, né? Preencher todo esse campo ali. Que legal. Ai, a gente muda os desenhos. E que legal. Muito legal, gente. Eu gostei muito. Vou continuar jogando, né? Não tem jeito. Eu sou viciada nessas coisas. Até o próximo vídeo. Com mais dicas de games do Play Store. Tchau, tchau.